E de ver artistas circensas pela rua E equilibristas nos beirais e nas sacadas Ei de ver dispersos poetas de alma nua Gritando seus versos à beira das calçadas Ei de ver casais e casais de bailarinos Cruzando os sinais e pairando pelo ar Ei de ver tenores, violas, violinos Embalando amores, namoros ao luar Ei de ver de as istas solando Nas esquinas e velhos sambistas Aplaudindo seus metais e tão bem noite adentro Chorões em suas rimas Tocando seus lamentos com pinhos fenomenais Ei de ver na praça Picassos e Tarsilas Capitando a graça Retratando a multidão E nessas multidões Um clown quebrando as rotinas Tomando seus leões Desde o berço até o caixão Ei de ver artistas circenses Ei de ver dispersos poetas Ei de ver casais e casais de bailarinos Ei de ver tenores, violas, violinos Ei de ver jazzistas solando Ei de ver chorões noite adentro Ei de ver na praça Picassos e Tarsilas E nas multidões Um clown quebrando as rotinas Picassos e Tarsilas